Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper, hoje com mais um modelito. Eu vou ensinar a fazer passo a passo o molde tamanho G, que é o que eu uso. Mas já está disponível aqui embaixo o link para baixar os moldes tamanhos P, M, G e GG. Todos os tamanhos agora, tá bom? Nós temos o grupo Lulamper Moldes, o link também está aqui embaixo. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, clique nesse link e peça a participação que eu aprovo com muito prazer. Mas se você não quer participar desse grupo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, tá bom? E a todos meus seguidores, um grande beijo, obrigado pelas palavras de carinho, pelos comentários. Não esqueçam de me seguir no Instagram, sempre tem novidade. Então, vamos começar. Então, vocês vão precisar de um retângulo de 16,16 por 16,5, tá? Aqui é a parte central, a parte do nariz. Vocês vão marcar 2 centímetros. Vai descer 4 centímetros. E marca 2 e 4, você faz essa marcação aqui. Da onde marcou 2, você pega e marca 5 centímetros. E desce 2 centímetros e meio. Aqui na lateral, você desce 1 centímetro. 1 centímetro. E faz isso. Da onde marcou 2 e 2,5, vamos fazer um risco. Agora, vamos marcar aqui, fazer um risco, onde marcamos aqui 2,5 e 1 centímetro. E vamos só fazer, tirar essa pontinha, arredonda aqui, ó. Tá? Onde marcou 1, vamos marcar 3. Descer 3 centímetros. E aonde nós marcamos 1, vamos entrar meio centímetro. Aqui. Marcamos 1 e tem que entrar, olha, daqui pra cá, meio centímetro. E vamos fazer isso aqui. Onde marcamos meio e onde marcamos 3, vamos marcar aqui agora. Pronto. Agora, vamos descer aqui 8 centímetros. A metade de 8... É 4. Vamos subir aqui 9,5 centímetros. Aqui, ó. E vamos fazer isso aqui. Aqui, na lateral, nós vamos entrar 1,5 centímetro. Vamos fazer isso aqui. Aqui. Vamos fazer essa ligação até 1,5 centímetro. Agora, vamos pra cá. Na parte ainda da frente, né, que é a parte do nariz, embaixo, onde vai pegar o queixo. Vamos entrar 2 centímetros. 2 centímetros aqui. E vamos de 2. Da partida onde eu marquei 2, vamos marcar 3 centímetros. E vamos encontrar 1,5. A metade de 3 é 1,5. Onde eu marquei a metade, eu vou subir 4,5 centímetros. E faço só isso aqui, olha. Isso aqui é uma pence, né? Então... Agora, eu marco... Daqui... Agora, daqui onde eu marquei 1,5... Pra cima, eu marco 2,5 centímetros. E faço isso. Agora, daqui, olha. Da onde eu marquei 3... Pra dentro, eu marco 7,5 centímetros. E faço isso aqui. Aonde eu marquei 1, eu faço um risco até os 7,5 centímetros. Pronto. Agora, vamos cortar. O molde está pronto. O tamanho é M. Desculpa. O tamanho é G, que é o meu tamanho, né? Que é a medida que eu uso. E aqui é dobra do tecido. Olha, vamos agora mostrar pra vocês como é que eu corto. Eu estou usando o tricoline de algodão. Aqui é a dobra do tecido. Desculpa. 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 Posiciono o molde e risco em toda a volta. Risco tudo. Corto. Tá? Aqui, ó. Eu já deixei a sobra... Aqui é o risco. Já deixei a sobra pra costura. Tá? Deixo menos de 1 centímetro. Tá? E as marcações. E fica assim. Olha as marcações, né? Tá? Do outro lado faz igual. Isso faz nas duas peças. Tá? Agora, fazer isso. Eu vou passar uma costura. O que eu vou fazer nessa peça, eu vou fazer nessa também. Passar uma costura aqui. Aí, eu vou juntar essas pences. Eu sempre faço logo a marcaçãozinha antes. Essa marcação aqui, ó. Onde eu tenho que juntar. Eu aproveito e já faço isso. Aí, eu junto essa marcação. E aqui, eu vejo onde ficou o biquinho dessa marcação e faço isso. Aqui, eu vou passar uma costura. Eu começo com retrocesso e termino com retrocesso. A mesma coisa, eu vou fazer nessas grandes. Olha. Faço assim. Olha, pra mim ver se saiu, se tá alinhadinhas, eu faço isso. Aí, eu vejo que não tá. Aí, eu ajeito, olha. Aqui. Aí, eu boto... Olha. Vê que ainda não tá. Eu boto um alfinete e vejo que ainda não tá, né? Aí, eu faço isso. Ajeito. Novamente. Agora, assim. Olha, saiu em cima da linha. Assim que eu faço, tá? Sou só explicando pra vocês como é que eu faço. Aí, eu passo um risco. Tá? Como é? Passo uma costura. Vou fazer isso em todas as pences nas duas peças. Tá? Ah, elástico. Duas peças... De 23 centímetros. Eu tô usando o número 6. 23 centímetros, tá? Cada peça. Gente, ficou assim, olha. Olha as costuras. Bem por cima do risco, tá? E já cortei, tá? Os excessos. Ficou assim. Agora, detalhe. Olha, eu coloco... A parte da parte principal, eu coloco pra dentro. Essas costurinhas aqui, que as pences ficam assim, ó. Coloco pra cá, nas laterais, coloco pra baixo. E esse aqui eu coloco normal. Tá? Agora, vamos fazer isso aqui. Olha, eu já abri bem essas costuras, assim, ó. Eu passo com o dedo quando eu não vou no ferro, tá? Mas o legal é ir no ferro, tá? Antes de fazer isso. Olha, tô aqui direito com direito. Observe, uma costurinha pro lado e a outra pra outro. Pra encaixar bem. Aqui eu faço isso. Coloco o alfinete. Olha, uma costurinha pro lado. Sempre eu faço isso, tá? Pronto. Agora, eu vou passar uma... Nós vamos passar uma costura assim. Pezinho de máquina. Começa com uma lateral. Vem, pezinho de máquina em toda a volta. Fecha uma lateral. Observando sempre esse detalhe aqui, gente, tá? Em pezinho de máquina. Quando chegar aqui, para um pouquinho. Com a agulha dentro do tecido e segue a costura. Só pra dar esse formatinho aqui, bem bonitinho, tá? Depois que fizer toda essa costura, eu corto o excesso. Onde tem essa parte arredondada. Se você não quiser cortar deixando meio centímetro só, você faz os piques, tá bom? E aqui na lateral, corta essas pontinhas. Aí, eu vou desvirar. Passar bem a ferro, tá? Gente, começa com o pezinho de máquina e termina com o pezinho de máquina com retrocesso. O pezinho da minha máquina é 0,75, uma máquina doméstica. Passar bem. Vamos lá. Gente, ficou assim, desvirei, olha. Passei a ferro, olha como fica. Agora, eu vou passar uma costurinha rente, que é aquela costurinha que fica bem pertinho dessa outra costura. Desse lado e passo desse também, não passo nas laterais. Olha aqui, quando eu desvirei, eu já dobrei, passei a ferro. Então, meninas, tô com vergonha e meninos, dá minha unha, dá minhas unhas, né? Mas não dá pra ir pra manicure, né? Pra salão essa época. Olha, fica assim, tá? Depois que passar essa costurinha aqui, aqui, nessas laterais, nós vamos fazer isso aqui. Pega o elástico, coloca e dobra. Olha. Dobra um centímetro e meio. Aqui, ó. Tá? Dobrou, faz essa costurinha rente aqui. Pra prender. Isso nas duas laterais. Depois que fez isso, aí é fazer assim, olha. Fazer o nozinho, vai um por baixo, outro por cima. Depois esconde esse nozinho aqui dentro. Vou fazer isso nas duas laterais, tá bom? Gente, ficou assim. Olha que máscara linda. Olha. Aqui, eu posicionei o elástico. Deixa eu medir pra vocês agora. Olha. Olha, assim ficou 14. 14 centímetros. Eu tenho que medir assim, porque ela tem essa folguinha, né? 14 centímetros. Aqui. 14 centímetros e meio. Tá? E aqui na lateral. 6 centímetros e meio. Ok? Então, agora eu vou colocar no rosto, pra vocês verem como é que ficou. Tá bom? Então, gente, olha aí que belezura que ficou. Ficou linda. Agora só é fazer. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Aproveito bastante. Um grande beijo. Deixe seus comentários. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.